Boa sorte pra você que apostou em bolas posicionadas, chegou a hora, sorteio da Loto Mania, valendo! Globo carregado, embaralhando 100 bolas numeradas de 01 a 00. Bola laranja, número 09. Laranja 09. Começou marcando, boa sorte, vamos seguir sorteando, o globo segue girando. Bola vermelha, número 61. Vermelha 61. Bola rosa, número 76. Rosa 76. Como é que você tá indo? Tá anotando? Boa sorte. Bola amarela, número 22. Amarela 22. Dia 25 de junho tem Quina de São João com o prêmio estimado em 200 milhões de reais. Bola rosa, número 06. Rosa 06. Foram sorteados 5 números, faltam 15. Você ainda tem muitas chances. Bola azul, número 05. Azul 05. Lembrando que na Quina de São João o prêmio não acumula. Aposte, boa sorte. Bola verde, número 23. Verde, 23. O globo girando, você chamando. A sorte chegando. Bola branca, número 50. Branca, 50. Na sequência da Loto Mania tem Loto Fácil. Bola verde, número 73. Verde, 73. Loterias Caixa. Todas as noites, milhões em prêmios pra você. Já pensou? Bola preta, número 57. Preta, 57. Foram sorteados 10 números. Faltam 10. Você ainda tem chances. Bola cinza, número 98. Cinza, 98. O que será que vem por aí? Mais um número chegando. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Loto Mania, com três sorteios semanais. Às segundas, quartas e sextas. Sempre a partir das 8 da noite. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Este prêmio pode sair pra você hoje, hein? Boa sorte. Bola laranja, número 79. Laranja, 79. Você conferindo cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola preta, número 87. Preta, 87. Foram sorteados 15 números. Ainda faltam cinco. Loterias Caixa. Já pensou? Bola preta, número 27. Preta, 27. Já acompanhamos os sorteios da Quina, do Super 7. Agora você conferindo o Loto Mania. Bola preta, número 67. Preta, 67. Anotou aí? Mais um número chegando. Bola laranja, número 59. Laranja, 59. Valtam apenas dois números. Bola azul, número 15. Azul, 15. Agora sua sorte pode vir com este número. Vamos chamar? O vigésimo e último número da Loto Mania. Bola laranja, número 39. Laranja, 39. O Globo parou. Vamos conferir. As 20 dezenas sorteadas no concurso 2324 da Loto Mania. Confira comigo. As dezenas sorteadas foram 09, 61, 76, 22, 06, 05, 23, 50, 73, 57, 98, 18, 12, 79, 87, 27, 67, 59, 15 e 39. Auditoras, aqui é a Francisca Feliciano e a Marli Monte. Confirma os números sorteados na Loto Mania? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí era o que você esperava. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa. loterias.caixa.gov.br O que você esperava?